E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear. Bem-vindos a mais um episódio de Jogo Rápido. Dessa vez, galera, eu vou trazer para vocês Human Resource Machine, um jogo bem legal que te ensina a programar. Se você já teve vontade de ser um programador, esse jogo aqui não vai ensinar, obviamente, para você nenhuma linguagem de programação completa, mas ele vai te ensinar a raciocinar como um programador. E isso eu acho que é importante não só para programar, mas para várias áreas da vida. Eu digo isso porque eu estudei computação, sempre gostei disso, e apesar de que hoje não trabalho com computação, com desenvolvimento, com programação, eu acho que habilidades de raciocínio lógico das quais computação e programação fazem parte, elas são muito, muito importantes, muito valiosas para o resto da vida. Vocês vão ver quando vocês forem fazer concurso ou alguma coisa assim. Anyway, Human Resource Machine é um jogo feito pelo desenvolvedor de World of Ghoul. World of Ghoul? Acho que é o nome. É. É uma desenvolvedora que faz uns joguinhos bem bonitinhos, com uma estética bonitinha, ou meio sombria, meio bizarrinha, mas é bonitinha. Anyway, pois não seleciona o seu crachá. Eu cliquei aqui em uma funcionária, criei uma aleatória, mas eu vou criar um novo jogo aqui rapidinho para vocês, só para mostrar um pouquinho do humor do jogo e um pouquinho do começo do jogo. Eu tenho algumas fotos aqui. Quais delas são as... Quais delas é a sua? Carinha de cabelo azul, claro. Sim, essa foto é igualzinha a você. Nós somos o funcionário 1. Aqui está seu crachá, dirija seu elevador, por favor. Então, o que o jogo é? O jogo te coloca na posição desse indivíduo aqui, que tem que gerenciar... Ok, blá, 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 blá. A gente tem que gerenciar caixinhas que entram aqui e a gente tem que fazer alguma coisa com elas para colocá-las aqui. Então, por enquanto, a primeira fase é bem simples, você pega da Inbox e coloca na Outbox. Então, esse aqui é um programa. Você vai pegar, colocar. Opa, deu play. E vamos aumentar a velocidade aqui. Droga. Para aí, rende-se aqui. Ah, tá. Detalhe. Ele vai pegar e colocar. Só que o meu programa está falando para ele fazer só uma vez. Então, eu tenho que fazer como são três blocos, que eu tenho que colocar da esquerda para a direita. Pegar Inbox, Outbox, Inbox, Outbox. Vamos dar play, acelerar o jogo aqui. Então, ele vai pegar, processar os comandos um por um. E isso é basicamente o que um computador faz. Claro que de maneira bem mais complexa. Mas é assim que você estrutura um programa de computador. Enfim. Tá, Correia Express. Aí, os níveis vão ficando um pouco mais difíceis. Lembrando que isso aqui é só o tutorial, né? Então, nossa nova tarefa é pegar cada elemento da saída, da entrada e levar a saída. Tá vendo que tem um bocado aqui? Seria muito chato eu ficar fazendo assim, ó. Inbox, Outbox, Inbox, blá, blá, blá. Não. O que a gente vai fazer em vez disso? A gente vai fazer um jump. Um jump, ele faz com que ele forma um círculo. Um círculo. Daí você vai fazer Inbox, Outbox. E quando chegar aqui, ele vai pular pra isso aqui. Isso aqui é um círculo que você pode chamar de If. Você pode fazer com If, Else. Ou você pode chamar de For também. Anyway, bora lá. Bora dar play. Bora dar uma acelerada. Ó. Vai passar. Chegou no 3, pula pro 1. Chegou no 3, pula pro 1. Chegou no 3, pula pro 1. Ele vai fazer isso até terminar. Beleza. Por enquanto, até agora, bem simples, né, galera? Parou lá pro levador. Acho que eu vou mostrar mais uma pra vocês e pular um pouquinho pra frente. Andar de cópias. E isso é cada ano do nosso trabalho aqui. Ó, não! A cera de entrada está completamente quebrada. Mas isso não significa que vamos parar de trabalhar. Tá, então agora a gente tem que pegar não daqui, mas a gente tem que pegar do chão. E o chão é a nossa área de transferência. Chamada de área de transferência. No caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar Copy From B. Copy From 4. Porque a gente tem que levar pra saída essas três letras. Bug. Então, Copy From 4. Coloca no Outbox. Só que aqui a gente não pode usar o Jump. Porque senão ele vai copiar do 4 de novo. E vai dar erro. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ok. Colocou lá. Aí. Colocou o mesmo lá? Pera aí. Tá errado. A direção esperava o 1, mas você enviou o B. Então, tem esse botão de voltar e depurar aqui. Pra gente entender qual momento do nosso processo deu errado. No caso, deu errado aqui. Então, cancela. Então, a gente não pode ter esse Jump aqui. Vamos tirar ele. O que a gente tem que ter? Copy From U. Outbox. Copy From 3. Outbox. E agora sim, quando a gente executar, ele vai pegar todos os três certinho de cima pra baixo. Então, esse aqui basicamente faz o trabalho do processador lendo o seu programa. E ali a gente faz você que escreve o programa aqui. Então, agora a esteira foi consertada. E bem na hora de você trabalhar. Os dados não se arranjarão sozinhos. Então, agora essa aqui é a nossa área de transferência. A gente pode copiar coisas pra cá temporariamente antes de soltá-las aqui. O que é o desafio dessa missão? Essa missão a gente tem que pegar os dois primeiros elementos da entrada e levar a saída em ordem inversa. Ou seja, se a gente fizer Inbox Outbox, o que vai acontecer? Ele vai pegar o 2 e colocar aqui. Certo? E isso tá errado, porque a gente precisa do 8 primeiro, antes do 2. Então, o que eu tenho que fazer? A gente tem que pegar do Inbox, copiar para... Vamos colocar o slot 0. Depois eu vou pegar do Inbox, copiar para o slot 1. Então, o que ele vai pegar? O 2 colocou no 0. O 6 colocou no 1. Agora, eu quero copiar do 1, Outbox. Copiar do 0, Outbox. E aí, a gente vai colocar aquele Jump para voltar e fazer isso tudo de novo. Então, bora lá, um passo por vez. Vai pegar o 2, colocou aqui no 0. Jogou fora. Pegou o 6, colocou no 1. Aí, se eu voltar um passo... Vejam que ele deixou... Pegou o 6 aqui, vai copiar para o espaço 1, certo? Copiou para o espaço 1. Agora, ele vai copiar do espaço 1. Ou seja, acabou de colocar, mas ele vai pegar de novo. Não importa o que ele tinha na cabeça. E agora, com esse aqui, ele vai jogar na Outbox. E aí, ele vai continuar, volta lá, pega o que estava no 0, coloca. Então, vocês vejam que isso alternou a ordem, inverteu a ordem dos dois aqui. E isso, a gente está fazendo para os dois primeiros. Então, isso aqui, basicamente, é um círculo de repetição. Beleza. Vamos dar uma acelerada aqui, porque ninguém merece. E ok. Então, a gente tem esses comandos para iniciar nosso jogo, nosso pequeno tutorial. E agora, a gente vai ter uma leve animaçãozinha. Pausa para o café. Depois de 5 anos, você está trabalhando lá. É só isso. Pausa para o café. Todo mundo bebendo café. E alguém voltando para o trabalho. E aí, tem uma notícia estranha na televisão. O que é essa falta de energia? Não sei se é relacionada a gente. Também não tem a mínima ideia, mas isso a gente vai descobrir jogando, né? Beleza. Então, a gente chegou aqui no verão chuvoso. Sexto ano de trabalho em nossa empresa. Ai, ai. Bem-vindo à minha nuvem chuvosa particular. Nunca fui muito bom em matemática, já que só tenho três dedos em cada mão. Mas soube que não é preciso saber muito em matemática para completar essas trevas. Isso aqui é uma verdade, galera. Para programar, você basta procurar um tutorial na internet e você não precisa dizer, ah, meu Deus, eu não gosto, eu não sou bom em matemática. Nada a ver, galera. Precisa de lógica, mas você seguindo as ideias, muito bacana. E é bom, assim, só jogar um pouco para desenvolver os raciocínios lógicos também. Anyway, para cada dois elementos de entrada, some-os e leve o resultado à saída. E a gente ganhou um novo comando, add. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, obviamente, a gente tem que pegar do inbox, certo? Pegou do inbox aqui, vamos copiar para o número zero. Pegou do inbox, copiar para o um e a gente vai adicionar o zero e o um. Não, 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 não. Tá, eu acho que... Vamos ver o que isso aqui faz, só para a gente testar. Ok, pegou o quatro, colocou aqui, jogou fora. Pegou o um, colocou aqui, mas ele ainda está com um na cabeça, está vendo? Tá, é um pouco mais complexo do que eu tinha pensado. O que aconteceu? Vocês viram aqui que esse add zero, ele pega o que está na cabeça e adiciona, certo? Ok, então eu vou ter que remover esse copy to um aqui. Então, ele vai pegar do inbox. A gente pode... Você pode ir fazendo isso aqui para poder processar. Colocou no um, beleza. Depois, ele vai pegar o próximo número. E aí, agora eu quero adicionar esse número com zero. Beleza, ok. E agora, a próxima etapa tem que ser colocar outbox. Então, a gente vai pegar aqui, outbox. Vamos ver se vai dar certo, pelo menos para um número. Pegou o dois, colocou, jogou fora. Pegou o sete, somou com dois, nove, jogou no outbox. Beleza. Ok, ele está reclamando porque a gente tem que fazer com o resto. Bora parar e rendiciar. A única coisa que falta aqui é a gente usar o jump para ele voltar e fazer tudo de novo. Detalhe que ele vai copiar para o zero, ou seja, ele vai colocar em cima do valor zero que estava aqui. Bora dar play. Pegou o primeiro, colocou o segundo, somou, colocou lá. Nota que a primeira vez que ele coloca aqui, ele joga fora. Então, zero, menos quatro, pôs lá. Cinco, menos quatro, um, colocou lá. Beleza. Mais um, easy, né, galera? Eu vou fazer uma parada aqui. Porque, olha, está vendo que aqui para a esquerda a gente tem o restante da soma, certo? Então, a sala que triplica, a sala que multiplica por oito e a sala que multiplica por quarenta. Cada uma dessas aqui, uma dificuldade um pouquinho maior. Eu vou fazer uma pausa no vídeo e vou mostrar para vocês uma coisa mais avançada. Provavelmente, talvez eu mostre esse ou alguma coisa aqui para frente. Beleza? Bom, galera, eu fiz esses aqui que são bem legais. Eu acho que é um desafio bem interessante, caso você pegue o jogo. Ele basicamente trabalha no sentido do... Deixa eu fazer a sala do aplicador aqui. Lembra que no último, a gente fez... Está até a minha resolução aqui. A gente pegou e somou duas vezes, certo? Aqui ele está pedindo para a gente triplicar. E como você faz isso? Bom, aqui o meu programinha que eu fiz. Eu dei play, certo? Na verdade, bora fazer um passo de cada vez. Ele vai pegar meu negócio e copiar no zero. Ok? Ele está com seis na mão. O nosso objetivo é deixar dezoito aqui. Ele vai pegar seis. O que ele vai fazer? Ele colocou aqui no chão. Ele vai adicionar o que ele tem na mão no chão. Doze. Vai adicionar de novo. Dezoito. E vai ir para a saída. Ele vai fazer isso novamente para os três aqui. Por que isso aqui é um desafio? Galera. Porque a maioria das pessoas, o que elas vão fazer? Ela vai pegar copy zero. Beleza. Aí ela vai copiar para um. Adicionar um. E aí, beleza. Ela vai fazer isso aqui. Dois. Colocou. Dois, quatro. Vai colocar aqui. Oito. Multiplicou por três, certo? Ah, não. Desculpa. Ah, tá. Desculpa. A maioria das pessoas vai fazer isso aqui. Vai pegar, vai copiar. Duas vezes aqui. Copiou aqui. Copiou aqui. Aí vai somar aqui em cima. Somou aqui em cima. E deu. Agora deu a saída certa. Só que você vai ver que quando o jogo terminar, ele vai falar assim. Parabéns. Você concluiu, certo? Só que você podia ter feito com seis comandos. Você podia ter feito com 24 passos ou menos. Então o jogo te encoraja a otimizar as suas soluções. Eu otimizei essas três soluções aqui bem rapidinhas. São bem facilzinhas, iguais a essa. Mas é bem interessante para você desenvolver, abrir a mente e pensar de forma diferente. Agora esse terminador de zero aqui é a última fase que eu vou mostrar para vocês. E ele basicamente, ele introduz uma grande necessidade em um programa de computador. E da qual você vai depender demais. Que são cláusulas seletivas. Eu estou inventando esses nomes aqui, galera. Você não vai ver nenhum livro de programação cláusula seletiva. Mas basicamente é uma cláusula onde você faz escolhas. Manda ele fazer escolhas dependendo de resultados lógicos. Se for verdadeiro, você faz isso. Se for falso, você faz isso. É o famoso SE. IF. IF na computação é muito usado. Então qual é o objetivo dessa fase aqui? Enviar todos os elementos, exceto zeros, para a saída. Então a gente vai pegar INBOX, OUTBOX. Certo? Deixa a gente dar play aqui. Ah tá, disfarce. INBOX, OUTBOX. Pega JUMP. Volta para o primeiro. E ok, né? Então pegou o primeiro. Só que a gente não pode ter zero. Então o que a gente tem que colocar? JUMP IF 0. Então olha aqui. Se for zero, a gente vai pular para outro lugar. Então a gente pode pular aqui para cima, por exemplo. Na verdade não pode, eu vou mostrar para vocês porque, mas vamos pular aqui para cima para demonstrar. É o processo de aprendizagem. Então a gente coloca aqui para cima. E aí o que vai fazer? Se for zero, eu quero copiar para o zero aqui. Beleza? Ok. Vamos ver se vai dar certo. Pegou INBOX. Colocou OUTBOX. Só que agora ele vai copiar para o zero. Não, você não pode copiar para o zero sem estar nada na mão. Então qual que é o problema aqui? A gente não pode ter essa linha aqui no meio. A gente tem que colocar ela do lado de fora. Agora, então aqui galera, aí aqui a gente vai ter outro JUMP. Para cá. Então o que vai acontecer? Vai pegar aqui e vai ler de cima para baixo. Pegou da INBOX. Colocou. Pegou da INBOX. Se for zero, ele pula aqui para baixo. Certo? Se não for zero, ele continua a linha. Isso aqui é um famoso IF ELSE. Então se for zero, você segue a linha. Se não for zero, continua. Então pegou da INBOX. É zero? Sim. Então vem para cá. Não é zero? Coloca na OUTBOX. Se for zero, o que vai fazer? Copiar o valor para o valor zero aqui. E pular para o começo. Vamos ver se está certo. Play. 3. Ele fez o check. É zero? Não. Então passa lá para baixo. É zero? É. Então coloca aqui. 1. Não é zero? Coloca. E a gente pode acelerar um pouquinho. Não é zero? Coloca. É zero? Coloca. É zero? Coloca. Não é zero? Coloca. Não é zero? Coloca. Então beleza. Simples, não é? Mas com isso você aprende uma coisa bem interessante que é o tal do IF ELSE. Condicionamento de cláusula em programação. Só que aqui ele está me falando uma coisa. A minha solução usa seis passos. A gente poderia ter feito com quatro passos. Então vamos tentar com quatro passos? Como que eu poderia fazer isso aqui com quatro passos? Quatro passos, galera. Ah, é só eu fazer isso aqui. É só eu não falar para ele pular e colocar o zero aqui. Ele simplesmente joga fora. Vamos tentar? Play e play. Pegou? É zero? Não. Passa para o outbox. O próximo. É zero? É. Ele joga fora. Está vendo? Então se a gente parar aqui e voltar. Voltar de novo. Voltar. Ok. Pegou. É zero? O que ele vai fazer? Próxima etapa. Porque ele pulou para cá. E aí ele deu a volta de novo aqui em cima e chegou no 1. Então se a gente der play e acelerar o tempo. Vocês vão ver que ele vai produzir a mesma coisa. O mesmo resultado. Só que mais eficiente. Porque eu só usei quatro comandos aqui. E a gente poderia ter terminado ele em menos passos ainda. Passos são o tempo que ele fica processando. Vamos colocar assim. Eu não vou mostrar o tempo processando. Tá. Eu não vou colocar o tempo processando aqui. Porque a gente teria que modificar isso aqui mais um pouco. E eu acho melhor. Opa. Acho melhor a gente mostrar uma outra fase aqui. Por exemplo. Para vocês. Na verdade eu não queria. Porque assim. Eu queria que vocês. Primeiro. É só um jogo rápido. Coisa rápida aqui. Rapidinho. Mostrar para vocês como que funciona o jogo. E também. Não estragar o jogo para vocês. O jogo é bem grande. Vocês podem ver aqui. Tem muita. Muita fase. Eu acho que é uma curva de aprendizado bem legal. Eu cheguei aqui um pouco na frente. Na verdade. Não. No save que está aqui. Eu cheguei aqui no 5. Mas antes eu já tinha jogado há uns anos atrás. E esse jogo já é de alguns anos atrás. Mas ele ainda vale a pena. Eu achei ele muito legal. E muito bacana para você desenvolver esse negócio assim. Brincando. É isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de jogo rápido. Desse jogo aí que chama Human Resource Machine. Máquina de Recursos Humanos. Para quem trabalha e conhece a recursos humanos. A sessão de recursos humanos de uma empresa. É uma piadinha interessante. Mas é isso aí galera. Se você tiver gostado desse vídeo. Deixa aquele like. Também para incentivar. Eu a continuar fazendo essas séries. Trazendo esses jogos diferentes para vocês. E no mais galera. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!